Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Bom dia a todos. Ontem o Fluminense venceu, né? 3x2. É, se você olhar os dois lados da moeda, você vai falar, cara, mas venceu sofrendo. Mas o Alianza Lima, se ele vencesse o jogo, ele estaria classificado. E aí, né, ele vai jogar pra cima, né? O que que ele poderia perder? Ele não tinha nada a perder. Ele precisava vencer pra conseguir a passagem de fase. E o Fluminense venceu o jogo e pode terminar como a segunda melhor campanha, dependendo dos jogos de hoje. Ou a quarta melhor campanha, se tudo der errado hoje. Então, esse é o caminho do Fluminense. Sorteia segunda-feira. Se eu não me engano, é uma hora da tarde. E a gente vai trazer uma super cobertura aqui do Pote Doer, né? Que pode pintar entre os principais adversários, o Flamengo e o Botafogo. Então, dentro dessas possibilidades de oito, dois aí é rivais cariocas. Eu quero saber se vocês concordam em enfrentar eles agora ou melhor lá na frente. Enfim, vamos trazer a informação de ontem. Vou até ir a trazer esse vídeo, só que ontem tinha um jogo, né? Tava um frio aqui no Rio de Janeiro. E aí, fica muita notícia em cima. Aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje, que é sobre o Santiago Moreno. Jogador do Portland City. Eu sou péssimo no inglês. Então, é o time norte-americano, que a gente acompanha pouco aqui do Brasil, porque não tem transmissão. É um jogador que atraiu os olhos de alguns times. E o Fluminense está interessado nesse atacante. Vai chegar, Diego? Não sei, né? Uma coisa é, a gente vai trazer até no próximo vídeo, sobre reforços, né? Muitos de reforços que estão chegando no Fluminense, de nomes, de sendo sondados, de sendo especulados. A gente vai trazer e fazer um resumo melhor. É isso. Conhece Santiago Moreno? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental. Valeu!